Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de screencam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. A nossa lição de hoje será ajustes no Photoshop. Bom, os ajustes servem basicamente para que nós adequemos a luminosidade, o brilho, a temperatura e as cores de uma imagem para que elas combinem com montagens que fizemos, para que possam ser usadas profissionalmente no design, em sites e em todos os lugares que ela puder ser usada, em publicações, etc. Portanto, saber fazer um bom ajuste é importantíssimo para várias atividades no Photoshop. Vamos começar dizendo que todos os ajustes se encontram no menu Imagem ou Image, aqui nesse submenu chamado Ajustes, mas está desativado porque não temos nenhuma imagem aberta. Vamos abrir então uma imagem para começarmos a entender o papel dos ajustes no Photoshop. Por exemplo, nessa imagem encontramos a foto de uma mulher na praia, porém, ela está sub-exposta, ou seja, está muito escura e nós podemos consertar, corrigir esta questão de luminosidade da imagem de uma maneira bem simples, através dos ajustes. Começando então, menu Imagem, Ajustes ou em inglês Adjustments e lá encontraremos o brilho e contraste. Como o nome já diz, ele corrige a luminosidade dos pixels, bem como as cores desses pixels em relação aos pixels adjacentes, que é o contraste. Quando nós aumentamos o contraste, seja pelo slider ou clicando no nome e deslizando para um lado ou para o outro, nós vemos que a luz da imagem aumenta. Os pixels começam a ganhar maior luminescência, maior brilho. Quando nós aumentamos igualmente o contraste, as cores ficam mais vivas, deixando que a estrutura da pele, por exemplo, fique bem mais diferente do resto da imagem que está ao redor, a imagem de fundo, por exemplo. Então, o brilho e o contraste servem para que nós corrijamos imagens de uma maneira bem simples. Vou apertar OK para aplicar e nós vamos ver a imagem anterior e a imagem com o ajuste já desenvolvido. Vamos abrir uma outra imagem para vermos exatamente o contrário. Uma imagem que está super exposta, ou seja, está com excesso de brilho em sua estrutura. Nós podemos, então, pelo menu, imagem, ajustes, brilho e contraste, diminuirmos o brilho até alcançarmos uma visão mais convincente da imagem, sem que aquele branco esteja destruindo a capacidade da imagem como um todo. Podemos fazer essa mesma operação, vou cancelar, podemos fazer essa mesma operação por outro ajuste muito interessante chamado níveis. Menor imagem, ajustes, níveis, que em inglês é chamado de Levels. Esses Levels ou níveis são acessados facilmente pelo Command L, que é o atalho, como podemos ver. Ao usarmos o Command L ou níveis, nós podemos ver aqui um histogram ou histograma, que mostra a flutuação dos brilhos e de cores dos pixels presentes nessa imagem. Note que nós temos aqui do lado esquerdo a região de sombras ou cores mais escuras. aqui os Highlights ou realces, que são os tons mais claros da imagem e ao meio nós temos os tons médios. Notemos que esta imagem está com muita presença de realce ou tons mais claros. se eu começar a diminuir aqui, a aumentar, perdão, o Shadow ou os níveis mais escuros, a imagem vai perdendo aquela super exposição que ela tinha. ainda posso alterar, posso aumentar aqui os valores de tons médios para que ela ganhe muito mais valor na exposição. E quando eu apertar OK, notemos que agora a imagem que era assim, super exposta, ficou mais equilibrada nos seus valores através dos níveis ou Levels. Também podemos usar um outro ajuste curioso, é este aqui. Menu Imagem, Ajustes, vamos usar agora o Matiz e Saturação, cujo atalho é Command-U. Este controle de Matiz e Saturação é bem interessante. Matiz é o valor da cor, é a própria cor em si. E ela então, e essas cores então reagem no espectro já conhecido, já estudado. Quando eu deslizo o Matiz, as cores vão se tornando as cores que estavam no espectro. O que era de uma cor passa a ser de outra. O controle de Matiz isoladamente não tem tanto valor. Mas quando começamos a entender o comando de saturação, que é a presença da cor, começamos a ver que se aproximamos do menos 100, chegamos a tirar a cor praticamente toda da imagem. Menos 100 é a exclusão de cores como a conhecemos. E se aumentarmos para 100, ou para próximo de 100, as cores ganham um valor extremamente vibrante, criando contrastes e efeitos bastante curiosos. Então temos que também saber ajustar a saturação. Vou dar um exemplo. Às vezes nós recortamos uma imagem de um arquivo e levamos essa imagem para um outro arquivo. Nesse outro arquivo havia uma paisagem com uma saturação muito grande. E o objeto que nós trouxemos para esse arquivo agora não estava com uma saturação tão vibrante. É preciso então que nós entremos nesse ajuste para ampliar a sua saturação e promover uma maior adequação entre a imagem recortada e a imagem de destino. A luminosidade também é um fator curioso. Ela, diferente do brilho, ela joga brancos a ponto de se eu exagerar para a direita ele fica totalmente branco ou coloca cores pretas nos pixels a ponto de se eu exagerar muito na esquerda acaba ficando totalmente preto a imagem. Então a luminosidade sozinha não é tão usada nesse contexto. Uma outra questão importante nesse matiz de saturação ou em inglês hue saturation é quando eu uso o comando colorir ou em inglês colorize. Quando eu ligo ele aplica um só tom de matiz em todas as cores e variações de claro e escuro presentes na foto. Portanto, aqui está no vermelho. Mas se eu deslizar para o azul toda a imagem ficará azulada permitindo que o que era escuro continue um azul mais escuro e o que era claro fica um azul bem mais claro. Se nós deslizarmos para próximo da área amarela quanto vermelho e ajustarmos a saturação nós vamos chegar próximos àquele efeito de fotos antiga ou sépia que era muito usado antigamente. Bom, vou apertar ok para dar uma sequência no próximo exemplo. Vou abrir uma outra imagem e esta imagem agora vai nos permitir conversarmos um pouco sobre um novo ajuste importante também chamado equilíbrio de cores. Notemos essa imagem. Ela está com uma invasão da cor magenta, uma cor meio avermelhada, uma cor meio rosa que está em toda a imagem inclusive danificando a cor original das nuvens. Veja como nós podemos corrigir isso mexendo no equilíbrio de cores. Lá encontramos no menu imagem, ajustes, equilíbrio de cores ou o atalho Command B. Quando nós abrimos o equilíbrio de cores vamos ver a possibilidade de levar uma cor mais para o ciano ou mais para o vermelho ou magenta contra o verde e amarelo contra o azul. Então se a imagem está com uma presença forte de magenta eu posso levar o slider para a cor contrária. Vejam que quando eu tiro o magenta as cores vão ficando bem mais interessantes, vão ficando bem mais reais. Vou puxar também um pouco mais do ciano para que o céu ganhe mais luminosidade porque estava um tanto avermelhado ainda. Quando eu apertar OK eu consigo efetivamente ver a diferença. Antes era assim e agora ficou assim. O equilíbrio de cores também permite que eu faça esses ajustes de cores nos tons mais sombrios, nos tons mais escuros, nos tons médios ou nos tons bem mais claros. Avançando agora para um próximo ajuste importante, eu vou abrir uma outra imagem ainda. Vamos chamar essa imagem para que nós possamos ver que aqui existem cores de pixel entre amarelo e vermelho para dar o tom de pele, aqui um pouco mais avermelhado quanto aqui, a mais amarelado. Enfim, esta imagem tem uma série de cores interessantes. Nosso objetivo é basicamente torná-la um preto e branco profissional, como se estivéssemos fazendo uma foto preto e branco profissional mesmo. E lá temos também um ajuste para isso. Menu, imagem, ajustes, preto e branco. Quando abrimos esse painel, perdão, esta janela de diálogo, poderíamos ficar aqui em cada uma das cores predominantes da imagem, e também levar para a direita, quando quiséssemos aplicar a esses pixels que estivessem essa cor, um pouco mais de brilho, ou para a esquerda, para tirarmos o brilho dos pixels que tenham esta determinada cor. O que acontece é que a visualização já está preto e branco e nós não conseguimos observar que cor teríamos que controlar. Portanto, olha que facilidade o Photoshop nos oferece. Se nós clicarmos em qualquer área da imagem e levarmos para a esquerda, os pixels que tenham essa cor vão ficar mais escuros. Você pode observar pela janela que aqui onde eu cliquei tem a predominância de pixels azuis. Vou clicar agora perto da pele. E quando eu mexer para a direita para aumentar o brilho, notem que somente as cores da pele que tenham aquele vermelho estão sofrendo alterações, permitindo então que eu consiga fazer um ajuste bem mais delicado para alcançar um preto e branco profissional realmente. apertar OK, nós veremos que ficará bem melhor desse jeito do que de outros. E por fim, um outro ajuste bastante interessante vou usar nesta imagem. É uma imagem de um carro amarelo em uma área de grande contraste. Um fundo da imagem oferece grande contraste a esta cor amarela do carro. Observemos que eu gostaria de substituir esta cor por uma outra qualquer. E agora é hora de conhecermos então o ajuste substituir cor. Aqui chegando, nós precisamos dizer para o Photoshop quais áreas queremos pintar com outra cor. E para isso acontecer, eu tenho que observar esta janela. Esta janela me mostra quais áreas estarão selecionadas na imagem efetiva. É só eu vir aqui e clicar no amarelo com esse contragotas. E esse contragotas me mostra qual área do carro está devidamente selecionada. Estas áreas mais cinzas podem ser clicadas em adição. Por exemplo, aqui pelo adicionar a amostra. Eu posso clicar aqui para aumentar a área do carro que está selecionada e que vai receber a nova cor. O grau de seleção, ou em inglês Fusedness, também pode ser controlado tanto pelo texto quanto pelo slider para vermos quanto vamos pegar desta cor nova. E então, após termos selecionado a cor desejada, aqui embaixo nós vamos encontrar o Hue Saturation, aquele mesmo matiz e saturação de cores. E aqui sim, podemos alterar o matiz, alterando também a cor da pintura, a cor da carroceria que está selecionada aqui. Podemos também mexer na saturação para ficar mais convincente ou aumentar muito a saturação. E também podemos mexer na luminosidade, tirando um pouquinho da claridade ou colocando um pouco mais de claridade, garantindo um ajuste mais preciso. Ao apertarmos OK, veremos que a imagem era assim e ficou assim. Com isso, nós aprendemos alguns dos principais ajustes que podemos aplicar em qualquer imagem e melhorá-la cada vez mais. Muito obrigado!